A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VATIMENT E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MADIS FOA COUN BAM 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 PABAI Não mrate? Não mrate, porque ele se está me fachando Começa aqui agora? Começa aqui Bajo, tu acha lhe muda? Não te me reflete sobe Isso é video Ficou um pouco pobre Se você tem uma coisa para casa Esque-se no meu morro Eu te digo que o pai ou ninguém se derrubou Hum, não? Me et o problema Se envolveu e feijão Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?